Estou aqui com o padre Pedro, que é do Rio Grande do Sul, estava no meio de uma peregrinação e foi surpreendido com a notícia. Qual foi o sentimento que brotou diante dos peregrinos e também do senhor com a renúncia do Papa Vento XVI? Acho que é o sentimento de todo mundo, ninguém esperava, porque isso é um precedente, diria assim, único quase na nossa história da igreja. Mas, na liberdade, como o Papa falou hoje também na audiência geral, na liberdade, ele o faz e ao mesmo tempo também na obediência, certamente, à voz interior, porque quem é que ele consultou? Consultou a Deus para poder, digamos, servir melhor a igreja agora no espírito de oração e como ele disse também hoje na audiência, para que o sucessor possa continuar servindo a igreja com mais habilidade, com mais idade, com mais audácia, com mais coragem, que talvez não faltou a ele, mas também pela própria idade, talvez pela própria situação pessoal, talvez assim, não de debilidade, mas certamente assim, de sentir que as forças não ajudam mais a dirigir a igreja. Então, ele o faz na liberdade, mas ao mesmo tempo também na confiança em Deus. Padre Pedro, e para o senhor, como um sacerdote da igreja, o que fica do pontificado de Bento XVI? Com certeza, como é que eu vou dizer, assim, não só a personalidade de um Papa, digamos assim, de origem germânica, assim, muito determinado, mas sobretudo a sabedoria. Aquela sabedoria como dom do Espírito Santo, não a sabedoria no sentido, assim, da ciência adquirida num laboratório, mas a sabedoria que quer dizer a santidade que vem daquele que se entrega totalmente nas mãos de Deus e, portanto, consulta a Deus antes de falar, antes de escrever, antes de dizer. Isso do pontificado de Bento XVI fica muito claro para todos nós. Obrigada, Padre Pedro. Mais informações, você fica ligadinho conosco no centro... Mais informações, você fica ligadinho conosco aqui no sistema Canção Nova de Comunicação. E viva o Brasil! Viva! Quando vai ao ar? Quando vai ao ar no site? É no site. É no site. Andiamo, andiamo. Tchau.